Dorival Caymmi, um grande compositor baiano. Quem quiser batapar, que procure fazer Primeiro o fubá, depois o dendê Procure uma negra baiana que faça mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma negra baiana que faça mexer Que saiba mexer Bota castanha de casio um bocadinho mais Limita, mamãe, tombo quietinho mais Amendo em cama, não rala um coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, iaia Na hora de mexer Não para de mexer Que é pra não embolar Panela no fogo Não deixa queimar Com um copo e um arroz E uma negra, se faz um batapá Se faz um batapá Se faz um batapá Redém, se faz um batapá Não deixa queimar Não quer ser mediado Toda de mexer Não prayer em cama, não rala umogo Vamos ver Não para de mexer Música Ai que bom, what the fuck, come me! Com fantástica o racinho alegre, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Com fantástica o racinho alegre, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá